Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, por isso somos felizes, porque temos Jesus no nosso coração. E Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Glória a Deus! Estamos adentrando no livro de Números, o quarto livro aqui da Bíblia Sagrada, e estudando alguns temas importantes aqui para o seu coração, para que possamos aprender uma série de chaves espirituais para colocarmos em prática na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a lei da delegação de poder. A lei da delegação de poder, baseados em Números, capítulo 11, de 16 a 30. Presta atenção, Números 11, de 16 a 30. Números 11, de 16 a 30. Saiu, estamos lendo aqui a partir do 24, tá? Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou setenta homens dos anciões do povo, e os pôs ao redor da tenda. Que tenda era essa? A tenda da congregação. O tabernáculo, né, de Moisés. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e ele aqui é Moisés, pôs sobre aqueles setenta anciãos, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Porém, no arraial ficaram dois homens, um se chamava Eldade, e o outro, Meldade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Ou seja, eram duas pessoas que estavam na lista dos setenta, que Moisés havia separado, para estarem à frente do povo, ajudando Moisés a julgarem o povo, a trabalharem cuidando do povo de Israel, foram também tomados pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lho. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do senhor fosse profeta, que o senhor lhes desse o seu espírito. Depois, Moisés se recolheu a arraial, ele e os anciãos de Israel. Então, um lindo trecho da palavra de Deus, que revela o momento onde Moisés escolhe setenta homens para estarem julgando o povo de Israel, para estarem trabalhando, cuidando do povo de Israel, juntamente com ele. Moisés se sentia cansado, fadigado, e Deus, então, deu essa direção. Você pode ver aqui, a partir do versículo 10, que no início do 11, de 1 a 9, os israelitas estão murmurando ali, reclamando por situações que estavam acontecendo no arraial. No versículo 10, aqui, Moisés está achando pesado o seu cargo, o seu infardo, o seu fardo de liderar o povo de Israel. Olha o que diz o 10 aqui. Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, Por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos? Viste que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebi eu por ventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas, leva ao teu colo, como uma ama leva as crianças de mama à terra, que sob juramento prometeste aos seus pais? Donde teria eu carne para dar para todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, Dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então, no 16 aqui, disse o Senhor a Moisés, Ajunta-me setenta homens, dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará esperante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então, nós vemos nesse trecho de números 11, a lei da delegação de poder. Nós vemos o que líderes em potencial precisam, para assumirem os seus cargos, as suas funções, e fazerem a diferença na vida de outras pessoas. Muitas vezes, pastores em igrejas tradicionais, perguntam, É de fato o meu dever equipar pessoas para servirem ou liderarem? Não me cabe simplesmente ser pastor e ensinar o povo aos domingos? É uma pergunta muito comum no meio pastoral, no meio da liderança. Essas perguntas demonstram como a nossa cultura atual nos cegou, muitas vezes, para o chamado bíblico da liderança, para equipar outras pessoas, outros líderes, para a glória de Deus. Aqui em números 11, demonstra que equipar pessoas leigas, pessoas comuns, para liderarem e servirem, é uma ideia de Deus, não de homens. Líderes precisam identificar, preparar e organizar equipes para o trabalho. Por quê? Porque o trabalho vai crescendo, as pessoas vão tendo problemas, e um líder sozinho, centralizador, não consegue resolver o problema de todos. Então, Deus não deixou dúvidas de como Moisés devia treinar os 70 anciãos de Israel que ele mesmo havia selecionado. Nós vemos isso em números 11, de 16 a 30. E aí surge uma pergunta, o que líderes em potencial precisam? E nós vamos tentar resolver através de sete princípios que eu quero te ensinar aqui. O que líderes em potencial precisam? E Deus diz, através desse trecho, que em primeiro lugar, eles precisam de autoridade. É o que diz o versículo 16, e os trarás para que assistam ali contigo. Então, Deus é aquele que delega autoridade, tanto para o líder principal, como também para os seus auxiliares. Então, eles precisam de autoridade. Você precisa delegar poder, delegar autoridade para aqueles que estão abaixo de você, nas suas diversas funções de liderança. Segundo lugar, a Bíblia diz que nós precisamos de unção. Precisamos de unção. Está no versículo 17, quando Deus diz, tirarei do Espírito que está em você, Moisés, e o porei sobre eles. Aqui nós vemos uma capacitação sobrenatural. A unção de Deus, a unção de autoridade e poder de Deus, fazem toda a diferença na vida das pessoas. O terceiro princípio que nós aprendemos é que eles precisam possuir visão. Líderes precisam possuir a visão. E se você é o líder principal e tem uma visão que Deus colocou no seu coração, você precisa comunicar essa visão para outras pessoas. Está aqui no versículo 17, e o Espírito que está sobre ti, venha também sobre eles. Ou seja, aquela visão, aquele sonho, aquele projeto, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, venha sobre aqueles que estão debaixo da sua liderança. Precisam possuir autoridade, precisam possuir unção, precisam possuir visão. Quarto princípio, precisam de responsabilidade. Responsabilidade é a chave de liderança. Maturidade é igual à responsabilidade. E todo líder levantado por Deus, todo líder que recebe delegação de poder, precisa de responsabilidade. Está lá no versículo 17, levarão a carga do povo. Carga fala de fardo, de responsabilidade, de necessidades que precisavam ser supridas, problemas que precisavam ser resolvidos. E a Bíblia diz que eles receberam da parte do Senhor, através de Moisés, uma responsabilidade, um encargo, um comprometimento, com o propósito de Deus, em meio ao seu povo. Quinto princípio que nós aprendemos, é que eles precisam de papéis específicos de ministério. Precisam de papéis específicos de ministério. Ou seja, a pessoa precisa saber o que ela precisa fazer. Está lá no 24, os pôs ao redor da tenda. Moisés começou o treinamento com eles, ao redor da tenda, ensinando a eles como eles deveriam fazer. Está no versículo 24, você pode ver, de números 11, cada um precisa saber o que precisa ser feito, a sua tarefa, a sua missão, o seu propósito. E aí o líder precisa passar, treinar e equipar as pessoas para o desenvolvimento dos seus papéis específicos de ministério. O sexto princípio que nós aprendemos aqui é que precisam expressar os seus dons. Precisam expressar os seus dons. Está no versículo 25, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. E o profetizar aqui é um símbolo dos dons de poder, dos dons sobrenaturais. Nós temos mais na Bíblia, segundo a teologia, mais de 22 dons no Novo Testamento que precisavam ser derramados sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Nove deles são dons de poder, dons sobrenaturais de poder. De poder como assim, pastor? Do mundo vindouro, do mundo sobrenatural, do mundo onde Deus vive. E esses dons de poder também estão disponíveis para a liderança na medida em que se consagram, pagam o preço da unção, se consagram, se dedicam, se santificam ao Senhor e são fiéis nas pequenas coisas, nos detalhes que Deus confia nas suas mãos, Deus vai derramando cada vez mais dons e ministérios aos seus líderes. Tá bom? Então, o sexto princípio, precisam expressar os seus dons. Assim como o Espírito veio até quem estava fora do arraial, foi tomado pelo Espírito e começaram a profetizar, assim também os dons precisam se manifestar, os ministérios precisam se manifestar, nas igrejas, nas empresas, nos negócios, descubra os dons dos seus colaboradores, entregue para eles papéis segundo os seus dons, o seu chamamento e as suas capacidades. E, em sétimo e último lugar, precisam de um pastor seguro que os preparará para serem bem-sucedidos. Assim como Moisés se tornou um grande líder, profeta, estadista, um grande homem de Deus, um grande pastor para Israel, nós precisamos de líderes sobre nós, mentores, discipuladores, pessoas que sejam como uma espécie de redoma, cobertura espiritual, que possam nos ajudar para desenvolvermos os nossos dons, talentos, ministérios, chamado, vocação. Então, você que é líder do seu negócio, da sua empresa, também os líderes aqui, eclesiásticos, da igreja, lembre-se disso, as pessoas precisam de um pastor seguro que os preparará para serem bem-sucedidos. Então, seja esse líder, seja uma bênção nas mãos de Deus, que Deus use a tua vida poderosamente na vida de outras pessoas. manifeste os seus dons, o seu ministério, o seu chamamento, a sua vocação, o propósito de Deus, através da sua vida, faça a diferença na vida das pessoas. Não seja um líder centralizador, que tudo gire em torno, em torno de você, e que nada acontece, a não ser que você esteja naquele lugar. não, isso não é liderar. Liderar é delegar poder, é desenvolver o potencial das pessoas que estão debaixo de você, para que todos possam fluir nos seus dons, no seu chamamento, no seu propósito, e as organizações, as empresas, os negócios, tudo funcione, mesmo sem você, porque você delegou o poder a pessoas responsáveis, a pessoas que têm a visão que Deus conferiu no seu coração, e a pessoas que realmente sejam maduras, honestas, sinceras, íntegras, diante de Deus, e diante das pessoas. Tá bom? Então, hoje nós aprendemos sobre a lei da delegação de poder, em números 11, através da vida de Moisés, é tremendo isso, e aprendemos o que que líderes em potencial precisam. Primeiro lugar, precisam de autoridade, versículo 16. Segundo lugar, precisam de unção, de uma capacitação sobrenatural de Deus. Terceiro lugar, precisam possuir uma visão, uma visão de Deus. E quarto, precisam de responsabilidade, de encargo, de funções. Quinto, precisam de papéis específicos do que fazer, do seu ministério, da sua função. Sexto, precisam expressar os seus dons, seus talentos, o seu chamamento. E sétimo, precisam de um pastor seguro, que os preparará para serem bem-sucedidos. Deus se chamou para prosperar, que haja paz e prosperidade na tua vida. Deus se chamou para você ser bem-sucedido, seja na liderança ou como liderado, que você seja frutífero, abençoador, um potencial nas mãos de Deus, para a glória de Deus, para o louvor e glória do nome do Senhor. Tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, fazemos parte da igreja Casa na Rocha, a igreja da qual o pastor, Deus nos colocou à frente, como líderes desta comunidade, venha nos conhecer aqui no link de descrição, tem todas as informações de como você pode fazer parte desse ministério, dias de culto, horários, redes sociais, mídias sociais. Agora, os nossos áudios também estão no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. Você pode assistir sempre esse vídeo no YouTube, no Instagram e no Facebook e compartilha, aperta aqui no aviãozinho, compartilhe no seu Store, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube, manda no WhatsApp, deixe seus comentários do que você achou desse vídeo, abençoe mais e mais pessoas através desse material de crescimento, de maturidade, de liderança, de influência, de relevância para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Seja uma bênção nas mãos de Deus. Tá bom? E aqui no link de descrição também tem todas as informações caso você sinta no coração o desejo de se levantar como um cooperador, exercer generosidade, semear no reino de Deus. Aqui embaixo tem todas as informações de como você pode fazer isso. Desde já nós agradecemos o carinho, a sua atenção, que você continue ouvindo a palavra de Deus, crescendo e florescendo no céu. Quero mandar um abraço para a Camila, a Maria, a Neide Robles, a Deliane, a Mari Gásio, o Jean Canedo, o Nando Garcia, o Osvaldo Brita, a Claudinha. Que Deus abençoe cada um de vocês, preciosos, que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós vimos na tua palavra em números 11 que não podemos ser centralizadores. Pelo contrário, temos que delegar poder, autoridade, conferir a graça e transbordar aquilo que o Senhor tem derramado na nossa vida e nos nossos corações. Dá-nos uma visão celestial que possamos exercer o nosso chamado, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso potencial debaixo da unção, da graça e da guiança do Espírito do Senhor que opera em nós. Ajuda-nos a sermos líderes segundo o teu coração, a sermos pastores seguros que passam segurança, credibilidade, liderança, autoridade, poder na vida de outras pessoas, que possamos desenvolver pessoas. Nos ajude a sermos agentes de destinos. Ó Deus, pessoas que venham transformar outros a serem pessoas melhores através da unção e da graça de Deus pelas nossas vidas. Nós te pedimos isso de todo o coração. Dá-nos esse coração de Moisés. Ajuda-nos diante dos nossos problemas, lutas, dificuldades, situações adversas. Abençoa o teu povo. Manifesta tua graça através de nós. É o que nós te pedimos de todo o coração para o louvor e glória do teu nome em o nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Grande abraço. Deus os abençoe. Amém.